Olá, meu nome é Andrew Magombe, represento a Café África Uganda, uma ONG fundada em 2006 que fornece secretariado à plataforma Café Uganda. A Café África Uganda contribui para desencadear o grande potencial cafeiro do nosso país, através de influências práticas e políticas. Isso é principalmente feito através de projetos pilotos inovadores, de capacitação e popularização. Hoje, terei o privilégio de levar vocês a uma viagem pela cafeicultura de Uganda. Nosso foco será em cultivos e práticas de processamento de café robusta em Uganda. Bom, alguns de vocês devem saber que Uganda é o segundo maior produtor de café na África, ficando atrás apenas da Etiópia. É o primeiro entre os países que compõem a Comunidade das Nações e é o oitavo maior produtor mundial. Como estamos falando de robusta, é importante ressaltar que Uganda é o quarto maior produtor mundial de café robusta. Nós temos duas espécies que são comercialmente plantadas em Uganda, arábica e robusta, sendo que aproximadamente 80% são de café robusta. Os robustas de Uganda também são negociados nos mercados internacionais. A produção comercial de café robusta em Uganda começou há muito tempo, por volta de 1920, e desde então passou por várias fases até a presente data. Atualmente, como país, estamos produzindo 6 milhões de sacas de café, somados robusta e arábica. Eu sei que isso representa apenas em torno de 10% da produção do Brasil, mas nos deixa muito orgulhosos por serem 2 milhões de sacas a mais do que produzíamos há poucos anos atrás. Em outras palavras, está crescendo em um ritmo surpreendente, de aproximadamente 20% por ano. Isso é muito animador para nós, e ainda não chegamos lá. Uganda definiu a meta de produzir 20 milhões de sacas até 2030. E seguindo a tendência atual, estamos otimistas em alcançar essa marca. Em termos de importância, o café em Uganda é a commodity de maior valor em exportações, representando 20% do total das receitas de exportações do país. Devido à grande importância econômica, o café hoje tem uma atenção especial do nosso governo. O governo criou o roteiro da cafeicultura, um documento com orientações estratégicas para a produção de 20 milhões de sacas até 2030. E também, a Frente de Desenvolvimento de Café da Uganda, que está na linha de frente para divulgar o café de Uganda, tanto internamente como a nível mundial. Senhoras e senhores, talvez fiquem surpresos, ou não, em saber que o setor cafeeiro foi liberalizado nos últimos 30 anos, mais precisamente em 1991. Isso, portanto, implica que produtores, compradores, exportadores e outras partes interessadas operam em mercado aberto. Contudo, eles têm que cumprir com padrões mínimos estabelecidos pela Frente de Desenvolvimento de Café da Uganda. Então, vem a pergunta, de onde e em que contexto vem isso tudo? Podemos dizer que o café de Uganda é cultivado quase que exclusivamente por pequenos produtores. E quando eu digo pequenos, é porque são realmente pequenos. Para esclarecer, em média, um cafeicultor de Uganda tem entre 200 e 2 mil plantas de café. Sendo que se você for um produtor na faixa superior, ou seja, 2 mil plantas, seu vizinho te olharia como um cafeicultor em larga escala. Claro que falando em produtor de larga escala, precisamos colocar no contexto de determinados países. Então, temos pequenos produtores de café, sendo eles em torno de 1,7 milhão. E esses são responsáveis pela quase totalidade da produção de café de Uganda. A maioria desses produtores cultiva café ao lado ou em conjunto com outras culturas. Então, o consórcio de café, banana e outros frutíferos é algo muito comum no setor cafeíro de Uganda. Essa foi uma estratégia muito bem pensada pelos agricultores para não depender apenas da renda do café e assim conseguir equilibrar os riscos financeiros e alimentares e também automaticamente reduzir pragas e doenças. Tendo explorado essa parte, vamos falar um pouco das variedades de robusta cultivadas em Uganda. É importante ressaltar que desde 2009 foram criados e promovidos 10 clones de robusta, sendo nomeados de KR-1 a KR-10. Esses são de alta produtividade, além disso, são resistentes à doença da murcha do cafeíro, que tem sido uma doença problemática em Uganda. A adoção dessas novas variedades está gradualmente aumentando entre os produtores, com um fator limitante-chave, que é o alto custo das mudas clonais. Enquanto isso, um número significativo de produtores ainda trabalha com as variedades antigas, que são susceptíveis à doença da murcha. Espaçamento Em termos de espaçamento, em áreas sem consórcio, recomendamos o espaçamento de 3 metros por 3 metros, que é o equivalente a 10 por 10 pés, o que nos dá um estande de 1.100 plantas por hectare. Em consórcio com banana, como mostro na imagem, a recomendação de espaçamento para café é o mesmo, mas para a banana, o espaçamento é de 6 por 6 metros, que representa o dobro do espaçamento do café. Contudo, como citei anteriormente, em média, um cafeicultor de Uganda tem menos plantas do que a densidade recomendada por hectare. É importante ressaltar que nossas pesquisas, através do Instituto Nacional de Pesquisas em Café, está focado nesse aumento da densidade de plantio. Agora vamos dar uma olhada na estrutura das plantas aqui cultivadas. O que você provavelmente notou nas imagens é o grande número de hastes velhas e pobres em frutificação. Esse é um dos maiores problemas na produção de café da Uganda. Nós temos plantas muito grandes, porém pouco produtivas. Nossos dados mostram que essas plantas produzem menos de 300 gramas de café beneficiados por safra, sendo que é possível produzir mais de um quilo por planta, com plantas menores, porém melhor estruturadas. Fechar essa lacuna na produtividade é atualmente o nosso caminho mais curto para atingir a marca de 20 milhões de sacas até 2030. O roteiro da cafeicultura de Uganda nos mostra que se conseguimos alcançar 300 mil produtores com a proposta de poda de renovação das plantas, teremos dobrado a produção nos próximos cinco anos. Agora, uma olhada no sistema de plantio sombreado. Dado a mudança climática, o sistema de plantio de café sombreado se torna muito importante. No cultivo de café robusta em Uganda, nós temos diversas espécies que podem ser utilizadas para o sombreamento. A seleção dessas árvores para sombreamento foi baseada em diversas características, como essas não seriam as pedeiras alternativas para pragas e doenças do cafeiro, terem folhas que sirvam para a cobertura do solo e ter baixa competitividade com o cafeiro por água e nutrientes. Uma vez estabelecidas, é muito importante conduzir podas adequadas a essas árvores para possibilitar a aeração e entrada de luminosidade suficiente para o café. Se não manejadas corretamente, elas se tornam um problema para o cultivo. A respeito de pragas e doenças, assim como em outras culturas, Uganda tem grande desafio no controle de pragas e doenças do cafeiro. Entre as principais pragas, destacam-se duas de maior importância. Sendo essas, a broca da haste do café, que causam perdas de até 50% na produção quando não adotados manejos de controle. Podemos ver nas imagens os sintomas de ataque da broca da haste. A segunda praga é a broca do café, que causam danos diretos aos frutos. As perdas variam na casa de 50% a 100% na produção. Podemos ver os efeitos dos danos na foto. Medidas de manejo integrado de pragas estão sendo utilizadas pelos produtores como a chave para o controle adequado dessas pragas. Em relação às doenças, a maior ameaça à produção de café em Uganda é a doença da murcha do cafeiro. Os produtores já foram orientados a adotar o plantio das 10 novas variedades citadas anteriormente, que são muito resistentes à doença da murcha. Essa é a atual tendência, optar pelos clones resistentes em detrimento a outros. Vamos explorar brevemente a colheita e o beneficiamento do café robusta em Uganda. A colheita do café em Uganda, diferentemente do que ocorre em outros países, inclusive o Brasil, é realizada pela catação manual dos frutos completamente maduros, como podemos ver nas imagens. A colheita total dos frutos é rara, contudo, alguns produtores fazem isso e, por fim, acabam colhendo frutos ainda imaturos. Os esforços, no entanto, liderados pela Frente de Desenvolvimento de Café da Uganda são voltados à orientação de práticas corretas na colheita, incluindo frutos inteiramente maduros. Uma vez colhidos, os frutos cereja são submetidos a processamento via úmida ou via seca. Sendo importante ressaltar que a via seca é o principal método pós-colheita utilizado para robustas em Uganda. Isso inclui a secagem dos frutos em lonas ou terreiros de concreto sob o sol. As imagens mostram como a secagem ocorre. As diferentes formas de secagem resultam em café Kiboko com qualidade inferior ou FAQ com qualidade superior. O processamento via úmida, que envolve separação por densidade, despolpa, desmuncilagem, entre outros, é utilizado principalmente em arábica. Falando em preço de café, os cafés com qualidade inferior, Kiboko, são comercializados por aproximadamente 0,6 dólares por quilo. Enquanto os cafés com qualidade superior, FAQ, valem 1,2 dólares por quilo. O FAQ custa 4,300 shillings, que é aproximadamente 1,2 dólares por kilogramme. Os produtores são encorajados a vender cafés com qualidade superior para obterem rendas maiores. Essa, atualmente, é a tendência. Os cafeicultores em Uganda podem receber as informações de preço em seus celulares através de mensagens de texto. Basta enviar Robusta para o número 7197. A resposta será com os preços atualizados tanto para café Kiboko como para café FAQ de diversas regiões produtoras do país. Muito obrigado. Espero ter trazido um recorte representativo da nossa cafeicultura. Estão todos convidados para visitar Uganda e ter uma experiência ainda melhor. Obrigado por terem me ouvido até aqui. desejo tudo de bom aos participantes do 10º Simpósito Produtor de Café Conilon. Deus abençoe a todos.